Quando você vê o teu avô, tua avó, ah, eu não tô bem, ah, eu não tô legal. Tia! Bom dia! Boa tarde! Boa tarde, tia! Nossa, verdade. Boa tarde, aí? Já virou tarde. O Vanessa tá na sala. Tá deitado ali lá. Quer te abraçar? Deixa eu te perguntar, eles almoçaram? Almoçaram, eu almoço bastante, eu almoço aqui um pouco. Os comprimidos da avó já recolocaram, já repuseram, que eu tinha pedido pra ver. Você vê aí na caixinha dela. Se ninguém fez, eu faço. Tá bom, eu faço. Pode deixar, eu organizo. Depois tem que organizar do avô. E teria que pegar umas receitas. Se eu não me engano, tá lá no sofá. Pega lá pra mim. Mas não precisa abrir a porta e nem avisar o avô que eu tô aqui, tá? Ai, meu Deus! Olha o gato! Rapaz do céu! Eu acho que o vídeo pegou aqui, tia. Vai ficar engraçado. A turma vai... Rapaz do céu! Rapaz do céu! Rapaz do céu! Você pode andar com o capacete aqui, viu? Cotoveleira. Deixa eu ver. Eu acho que é esse sim, tia. Ah, não. Esses são os exames. Isso. Aqui, ó. Debaixo desses algodão, desse caderninho. Eu tô achando que é esse envelope aí, ó. E aí... A turma vai... A turma vai... Obrigado.